Quem diz que isso é adolescente é fácil? Adolescente não paga a conta, mas é cada cobrança com boletim. Minha mãe sempre fala, olha, se você não tirar nota boa na escola, pode esquecendo. Mesada, celular, internet, videogame e até passeio com as amigas. Pode isso, gente. Aí eu dou o meu melhor, chega em casa toda feliz, achando que ela vai aumentar minha amizade. Aí ela vem com aquele sorrisinho de lado que só ela sabe ter e diz, não fez mais que sua obrigação. Aff, aí fica difícil entrar num acordo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.